Amelinha Amelinha, você está dormindo? Estou! Estou de olho aberto porque virei zumbi Não é que eu ia dormir depois que me doparam a noite toda aquele hospital Só queria ver se você estava legal, Amelinha Tchau! Sofia O que é? Se eu te pedir uma coisa, você faz para mim? E Amelinha, quando você fala com educação, boa coisa não é? Será que dá para você ver se meu filho vai ser feliz? Dá para você ver o futuro dele? Amelinha, eu tenho medo Eu não gosto de olhar o futuro E se sai coisa ruim? Sai daqui, vai sua esquisitinha, sai daqui Não serve para nada mesmo Vai para sua escola, vai, show Fica aí, tá? Não liga para o que eu falo não É que as vezes a sua mãe é assim meio tonta mesmo, tá? Clara Clara Clara, o que que foi? Você não abriu a boca desde que você chegou Nada, Neita, nada Eu só estou cansada, só isso Ai, eu sei que você detesta essa coisa de festinha surpresa, mas é porque a sua mãe se... Olha, eu sei que você está chateada comigo, mas... Mas eu tenho direito de te explicar, não tem? Não precisa, Edu A menina teve um piripá que gritou pelo super Edu que saiu voando pela janela, lutando pelos fracos, oprimidos e mimados Não foi nenhuma melice, nem frescura Ela quase perdeu o nosso filho, a gente foi parar no hospital Eu sei, Edu, você tem todos os motivos, as suas motivos são reais, não é isso que eu estou questionando Eu sei que você ficou assustado de verdade Não, não tive culpa de nada Estou falando de culpa Nem tudo na vida precisa ser culpa de alguém Eu só estou cansada de tentar imaginar qual vai ser o próximo problema Que vai... Que vai fazer com que você não possa estar comigo, Edu Não era um dia qualquer, não Era a noite do meu aniversário Claro, eu estou falando dos meus filhos A gente sempre está falando da sua vida Dos seus filhos, das suas ex-mulheres Quantas vezes, Edu Sobrou espaço pra gente falar sobre os meus problemas Sobre a minha vida Do que exatamente você está me cobrando? Não, não estou te cobrando Não estou te cobrando A atenção ou ela vem ou ela não vem Eu só estou constatando uma situação que não dá pra mudar Você... Você não pode me dar o que eu preciso Como não? Como não? Como não? Eu amo você Eu amo você Você está colocando isso em dúvida? Não, não Mas esse amor seu é pouco pra mim Ai, Edu Edu, eu não quero Não quero ter que passar mais mal que a Melinha Pra você me levar ao hospital Eu não quero ter que beber mais do que a Mariana Pra você prestar atenção em mim Eu queria poder contar com você pra... Pra jantar comigo na noite do meu aniversário Pra poder viajar comigo no final de semana Eu sei que você tem todos os motivos do mundo, mas... Eu realmente cansei de entender Cansei de abrir mão e... Acabou, Edu Acabou